É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Digo Beat Só mandelão Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Não é pra causar intriga, porque eu gosto de parte Digo Beat, quer saber qual baile tu gosta mais? O GRZS, quer saber qual baile tu gosta mais? Agora vai me dizer, aonde o bicho pega 17 Ou pega 17 Ou pega agora, fala pra mim Aonde o couro come, no Elipo, na Marconi Sucesso com a mulherada Aonde cê fica louco, de tanto toma balinha No 12 ou nas casinhas Eu sou o mestre dos macos O amigo fica louco, eu sou o péssimo magrão Recanto ou casarão, lá no recanto ou casarão E quem diga o beat, só mandelão Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Não é pra causar intriga, porque eu gosto de parte Digo Beat, quer saber qual baile tu gosta mais? O GRZS, quer saber qual baile tu gosta mais? Agora vai me dizer, aonde o bicho pega 17 Ou pega 17 Ou pega agora, fala pra mim Aonde o couro come, no Elipo, na Marconi Sucesso com a mulherada Aonde cê fica louco, de tanto toma balinha No 12 ou nas casinhas Eu sou o mestre dos macos E o amigo fica louco, eu sou o péssimo magrão Recanto ou casarão, lá no recanto ou casarão Caralho 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 Caralho